Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo. Neste momento agora nós iremos fazer a instalação do pacote responsável em criar os projetos do React. Nós iremos instalar agora um pacote, a qual nós iremos utilizar para a criação dos nossos projetos utilizando a biblioteca do React. Já estou aqui com o meu terminal posicionado. Detalhe que nesse ponto é interessante que você já tenha o Node.js instalado. Se você não tem certeza se você tem o Node.js instalado, basta digitar no terminal Node-V, ele vai mostrar que você tem uma versão do Node instalado e também do npm-v, que é o pacote gerenciador de arquivos. Uma vez que você já tem a instalação do Node na sua máquina, se você não tem, tem um outro vídeo mostrando como instalar o Node. Uma vez que você já tenha o Node instalado, nós iremos agora executar o comando que vai baixar o pacote do React em nossa máquina. Vou digitar aqui npm install-g. Quando eu coloco aqui o traço g, significa que eu quero que a instalação seja feita de forma global, não simplesmente na pasta de um projeto específico, mas sim em uma pasta global onde eu vou poder acessar de outras pastas aqui do meu sistema. Detalhe que para esse usuário logado no momento, npm install-g, o pacote que eu quero é o create-react-app. Esse pacote aqui, vou dar enter. No meu caso aqui, a instalação vai ser bem rápida porque esse pacote já está instalado aqui na minha máquina. Eu já tenho o create-react-app instalado aqui no meu sistema. No caso aí de vocês, caso você não tenha esse pacote instalado, ele vai demorar um pouquinho mais. Veja que a minha instalação aqui já terminou. Eu vou digitar aqui um comando do próprio terminal, que é o cls, para limpar aqui a tela. Eu vou verificar agora a versão do React que está instalado aqui na minha máquina. Eu vou digitar aqui npm react-v. Mostra para mim que a versão que eu tenho aqui no dia da gravação desse vídeo é a 6.13.4. Ok, significa que meu ambiente React está instalado aqui de forma bem tranquila. Eu vou aqui numa pasta do meu sistema. Eu tenho uma pasta aqui chamada projetos, com algumas coisas dentro, e eu vou criar aqui um novo projeto. Vou clicar aqui com o botão direito. Detalhe que aqui no Windows, eu posso segurar aqui o shift e clicar com o direito. Tem a opçãozinha, abrir janela de comando aqui. Onde ele já vai me posicionar o cmd dentro da pasta que eu quero. Mas se você estiver em outro diretório também, você pode utilizar o comando cd e navegar até a pasta que você deseja. Ok? Nesse momento, eu vou utilizar aqui o create-react-app que eu instalei um pouquinho atrás, para criar aqui um projeto. Vou digitar aqui agora o comando do React que cria para mim o projeto, que é o create-react-app. E agora eu preciso do nome do meu projeto, o nome que eu quero colocar aqui no meu projeto. Então, eu vou colocar aqui simplesmente app-test4. Aqui no meu caso, eu já tenho algumas pastas aqui com alguns projetos. Teste1, teste2, teste3. Então, eu vou colocar aqui teste4. Mas você poderia colocar qualquer nome que você quisesse. Ok? Então, eu vou dar enter agora. Veja que já criou para mim que é uma pasta chamada app-test4. E ele continua aqui carregando as informações. Esse processo aqui, ele pode demorar um pouco, dependendo aí da velocidade da tua conexão com a internet e outros fatores, como a potência do computador e tudo mais. Eu vou dar aqui uma pausa no vídeo e quando a instalação aqui terminar, eu volto. Ok? Finalizada então aqui a criação do meu projeto, app-test4. Um detalhe que se você olhar aqui no meu cmd, verá algumas informações aqui, ó, relativas ao yarn. Esse yarn, ele é um gerenciador de pacotes também, uma alternativa, digamos assim, ao npm. Porém, esse yarn, ele não é um pré-requisito obrigatório para esses passos que nós estamos fazendo aqui. Ok? Então, talvez aí no seu terminal não apareça essa informação e você pode ficar confuso. Mas, no meu caso, como eu tenho o yarn instalado, ele integrou juntamente aí com o node npm. Mas, sobre essa questão do yarn, instalação e tudo mais, provavelmente eu faço depois um outro vídeo específico falando sobre isso. De momento, vamos nos focar aqui ao projeto que foi criado. No meu caso aqui, app-test4. Se você colocou um outro nome também, fique tranquilo. Eu vou a nível de teste, nesse momento, já abrir aqui essa pasta no VS Code. Meu VS Code já está posicionado aqui. Detalhe que eu posso tanto clicar aqui na pasta com o botão direito e escolher Open com o Code, ou eu posso também arrastar aqui a pasta para cá. Eu posso colocar aqui a minha pasta dentro do VS Code. Tenho, então, aqui o meu projeto aberto dentro do Visual Studio Code. No próximo vídeo a gente volta e vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura do projeto e vamos colocar aqui para rodar o nosso primeiro projeto teste aqui com o React.